Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia! Pessoal, eu venho aqui trazer para vocês uma pequena novidade que é este perfume aqui, olha só olha que frasquinho lindo, bonitinho maravilhoso pessoal esse frasco não é de 100ml não, esse frasco aqui é de 200ml esse perfume que está aqui dentro é o Salvage de On o Salvage é um perfume importado, todo mundo conhece o Salvage todo mundo não, a maioria das pessoas que compra perfumes importados sabe que o Salvage é um dos perfumes mais desejados no meio dos masculinos, dos homens, da classe dos homens e é um dos perfumes que mais atrai as mulheres as mulheres amam quando o homem está usando o Salvage só que esse frasco aqui não é um frasco original de Salvage, não quem o conhece sabe disso, inclusive vou deixar aqui em cima no link vou deixar aqui em cima na telinha de cima sobre o frasco original do Salvage esse daqui gente, também não é imitação mas esse aqui é justamente o mesmo Salvage que você compra na embalagem original a diferença é que lá você paga pela embalagem mais caro paga pelo modelo do perfume e paga pela fragrância do perfume aqui não, aqui é a essência do Salvage mas é a essência original se você pegar esse perfume aqui e pegar o mesmo que tem lá no frasquinho pretinho ou azulzinho do Salvage hum, que delícia gente ó, meu Deus do céu o cheiro é o mesmo a durabilidade é a mesma às vezes esse aqui até dura um pouquinho mais ó então, em vez de você gastar 800 e poucos reais para comprar o Salvage com a embalagem original porque ali você paga a embalagem que é o frasco, o vidro você paga a caixinha de papel você paga o transporte e ainda tem os impostos que são pagos então por isso que ele chega e se falou 800 e poucos reais tá aqui não aqui você vai pagar só a embalagem só a embalagem essa embalagem aqui ela custou 73 reais tá mas a fragrância que é tudo preparado na hora isso aqui foi diretamente numa loja de perfumes importado tá entendendo? ou seja quando tudo estiver pronto você vai ter um custo aqui mais ou menos de 170, 180 reais você economizou mais mais de 600 reais de um perfume original tendo a mesma fragrância e um pouco a mais porque isso aqui é de 200 ml a fragrância do Salvage de 100 ml você vai estar pagando cerca de 800 e poucos reais depende do lugar então ó gente é muito gostoso é uma delícia esse perfume compre não precisa ser aquele das embalagens originais que é caríssima só para ter o prazer dizer não claro se você tem condições para isso faça mas se você está um pouquinho franquinho faça como eu economize e você vai ter a mesma qualidade a mesma fragrância olha aqui ó a mesma qualidade a mesma fragrância por um precinho a menos salvagem salvagem de homem tá bom? pense nisso se você gostou do vídeo gostou dessa dica que eu dei para você se inscreva no nosso canal comente também não se esqueça de curtir porque você curtir e se inscrevendo comentando o youtube vai saber que você gostou do vídeo que você está querendo que venha mais vídeo eu posso fazer para vocês tá bom? mais vídeo com outras fragrâncias e vou dar dica para vocês também onde comprar onde encontrar tá bom? um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo